Homem-Aranha, teoria sobre Tobey Garfield, ganha força após o trailer do filme. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo e te explicar todas essas teorias que surgiram após o segundo trailer de Homem-Aranha. Agora, bora lá pro vídeo. Na última terça-feira, dia 16, a Sony divulgou o novo trailer do filme Homem-Aranha 3, sem volta pra casa, focado nos vilões do longa. A prévia deu mais detalhes. A participação de Doutor Octopus, o Duende Verde, o Homem-Areia, Eletro e Lagarto no filme. A aparição deste último que eu falei que é o Lagarto, no entanto, levantou várias suspeitas e esperanças dos fãs. Isso porque na versão dublada do trailer, que foi divulgada pela Sony Brasil lá no Twitter, o vilão aparentemente aparece levando um soco de alguém invisível, entre aspas. A cena, porém, não foi incluída no trailer divulgado pela Marvel e pela Sony no YouTube. A cena virou discussão nas redes sociais, já que aparentemente um personagem foi apagado digitalmente. O momento, é claro, reforçou as teorias sobre a volta de Toby e Andrew Garfield. E claro, é óbvio, se você vê nas imagens que foram divulgadas, você vê que eles foram apagados, cara. Além disso, a cena parece ter sido gravada em uma área de construção, semelhante ao cenário em que Toby e Andrew Garfield foram vistos em imagens que foram vazadas na internet. Isso nas últimas semanas. Até o momento, porém, a Sony não confirmou as informações e, claro, não vai divulgar. Vale lembrar que se o Toby e o Garfield foram realmente apagados das cenas, esta não seria a primeira vez que o estúdio tentou enganar os espectadores. Lá em Thor Ragnarok, o trailer mostra o herói usando os poderes contra Hela, mas no filme o personagem está usando um tapa-olho. Já em Capitão América Guerra Civil, o trailer esconde o Homem-Aranha. Isso na cena da batalha. Na época, a empresa fez bastante mistério para revelar a chegada do herói. Agora, cara, só resta esperar mesmo o filme ser lançado, para conferir se essas teorias estão certas. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa estreia no dia 16 de dezembro nos cinemas. Agora, deixa nos comentários, você acha que teremos mais de um ator vivendo o Homem-Aranha desse multiverso cinematográfico da Marvel? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Enfim, deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Um abraço e até um próximo vídeo.